o ala pessoal tudo bem aí tô aqui da toalha maçonaria e hoje vou dar prosseguimento no vídeo do nosso armário de banheiro e eu postei recentemente o vídeo do projeto né fazendo o projeto desse armário de banheiro se você não sei quando você vai estar vendo esse vídeo mas tá eu criei uma playlist quero fazer em dois vídeos né fiz o primeiro que foi o projeto né bem detalhado mostrando como é que eu fiz lá no SketchUp e agora eu vou fazer o projeto na execução e eu quero finalizar o projeto só nesse vídeo aqui tem que dar o que que acontece foi feito o projeto imprimi o plano de corte tá lá no vídeo na nossa playlist armário de banheiro tá bom depois dá uma olhadinha lá fiz o plano de corte aqui eu já cortei ó eu não consegui filmar fazendo os cortes cortes porque eu tava só nos cortes e não deu como não teve como mas corte de chapas né corte de chapa você deve saber como é que é você quer que eu faça um vídeo só cortando chapa você comenta aí embaixo mas eu acho desnecessário cortei aqui as peças ó não foi uma chapa inteira o que sobrou da chapa tá aqui ó pedacinho aqui sobrou da chapa é um móvel relativamente pequeno mas que é cheio de besteirinha nele aí tá bom a culpa é comigo aí que eu vou estar agora fazendo o acabamento vou fazer o acabamento agora aqui ó colar as peças essa luz aqui não ajuda só acender aqui de dia mesmo aí coladeira que eu vou estar usando aqui para colagem para fitagem a da maquisiva um coladeirinha manual que eu tenho na bancada que também tem vídeo dela já no canal tá bom explica eu tô usando essa coladeira vou colar todas as peças vou tirar fitar e tudo e logo após já do início a montagem né vou dar início a montagem dele se você chegou aqui de paraquedas já se inscreve nosso canal dá uma força aí gosto de passar dicas aqui para geralmente quem tá iniciando né que já tem uma bagagem aí já sabe muita coisa geralmente as minhas dicas serve para quem tá iniciando ou às vezes não né tem uma cenária é uma coisa que você tá constantemente aprendendo né e eu passo várias dicas aí o que eu peço em troca é só que você dê um like e se inscreva no nosso canal beleza sem mais delongas vamos aí para o vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto